Desde sexta-feira no feriadão, sete pessoas morreram em estradas estaduais e duas em rodovias federais no Rio Grande do Sul. Um balanço parcial da Operação Viagem Segura apontava até o início da noite de ontem aproximadamente 15 mil autuações. Gente que escolheu se deslocar de ônibus, saindo e voltando para a capital, ainda retornava nesta manhã. Na estação rodoviária, a volta dos 150 horários extras para a saída do feriado, além dos 680 diários, ficou dividida. Como o comércio e os bancos funcionaram na segunda-feira, muita gente vem voltando desde o domingo. Hoje cedo, o retorno foi tranquilo. Sempre é mais agitado, né? Mas nesse horário a gente vem dormindo e nem percebe, né? Vem tranquilo, pronto para trabalhar? Sim, sem dúvida. Estava ótimo. Agora vamos bala para frente. Trabalhar, escola. Tudo de novo. As viagens extras foram para todo o estado, mas o último feriadão do ano garantiu um bom movimento para o litoral. Esse ano foi bastante difícil, não só para nós aqui do Terminal Rodoviário, mas enfim, para todos. Então, para nós, ficamos contentes, porque nesse final de semana, deu uma levantada nos números de pessoas viajando por ônibus. E para nós é importante, para nós estarmos preparados para o Natal, o Ano Novo e todo o verão. Nas rodovias federais, o maior fluxo também foi em direção às praias, com a fiscalização reforçada. Sete mil motoristas foram multados. 111 pagaram a multa de quase 3 mil reais e retenção da carteira por embriaguez. E o que chama atenção é que 80 deles se negaram a fazer o teste do bafômetro. Mas a maior infração continua sendo o excesso de velocidade. Foi responsável por mais da metade das multas nas rodovias federais. Porque as pessoas ainda acham que pode extrapolar os limites e com isso se envolver em acidentes. O número de acidentes foi alto, 80 acidentes com feridos. Felizmente, o número de mortes foi pequeno.